Em frente a UPA de Barra de Jangada, em Jaboatão, uma mãe inconsolável. Sozinha, ela espera pela liberação do corpo da filha. A pequena Marcela e a Loísa Santana da Silva eram recém-nascidas. Com apenas um mês de vida, a bebê ainda nem tinha certidão de nascimento. A menina morreu afogada na água que invadiu a casa onde a família mora, na comunidade Suvaco da Cobra. Quando eu vi minha filha no chão, eu já peguei ela e já saí correndo. Eu não pensei em nada, só vim correndo. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei pedindo socorro, pedindo para a mulher, as enfermeiras me ajudarem, que minha filha tinha caído dentro da água. Aí elas pegaram minha filha e levaram para a sala e disseram que ia tentar reanimar minha filha. Ficaram lá tentando reanimar, depois que elas vieram me dar a notícia que minha filha tinha vida a óbito. A realidade de quem vive no local é essa. A água toma conta de todas as ruas. Quem mora por aqui sofre com doenças, principalmente de pele. Mas o sofrimento da família de Marcele é incomparável. Depois de muita dificuldade, caminhando por uma comunidade completamente alagada, finalmente conseguimos chegar até a casa onde a criança faleceu. A gente percebe que é uma residência humilde e que a água invadiu aqui os poucos cômodos que a casa tem. Mas foi o suficiente a altura da água para que quando a criança caísse, ela afundasse e morresse afogada. Foi exatamente em que local, Edna? Sim. No quarto de lá. Vamos entrando pela sala. Tem esse primeiro quarto com algumas camas. E nesse segundo quarto, a Marcele dormia com a mãe. É uma cama de solteiro. Então, possivelmente, a menininha, ela se movimentou, caiu na água. Você só percebeu quando acordou? Foi, eu encontrei ela já aqui. Foi na hora que eu peguei e saí correndo por esse caminho que a gente veio, para socorrer ela. Eu cheguei lá na UPA, como eu disse, pedindo socorro para tentar reanimar ela, mas não teve jeito. Como é viver assim, toda chuva, vocês ficam debaixo d'água? É difícil. E a tendência é só piorar. Porque o que vai mais ter hoje em dia, daqui para frente, é chuva. Cada ano é pior? Cada ano é pior. Encher o mar, porque está secando. Tem alguém por vocês aqui? Não. O corpo de Marcele foi removido no início da tarde para o IML do Recife. Mas a falta de documentos pode dificultar a despedida. A família corre o risco de ver a recém-nascida ser enterrada como indigente. Tem minha identidade, tem meus documentos aqui. Tentar liberar, né? Tem, tem o AIS, o papel das altas da maternidade, tem tudo. Não sei nem se eu vou conseguir ir para o enterro dela. Eu já não consegui nem olhar ela lá na sala. A assistente social já me chamou, o médico já chamou. Mas eu não consigo ir. Eu não consigo. E eu não sei daqui para frente como é que vai ser sem minha filha. Pedi força a Deus e já era. Fazer o quê? Jesus levou.